E a nossa próxima convidada tá aqui, a Silvia Torres, trazendo mais uma boneca super fofa. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Tati? Que bom que você voltou. Menina, essas bonecas tão bombando. A gente traz, a gente ensina, o pessoal sempre pede mais. Então, tem mais uma dica hoje. E são lindas mesmo, né? Até adultos sempre se encantam. Não são só crianças, não. É, realmente, realmente. Às vezes a gente fala que só criança que gosta de boneca, né? Mas tem muito adulto aí brincando de boneca. Concordo. Hoje eu trouxe a Melanie, que é uma boneca que já foi muito pedida, tá no meu blog lá. E as meninas pedem sempre, leva pra ensinar. Então, hoje eu trouxe pra dar dica pra elas. Vamos, então, começar com você. Vou dar uma pulada nessa parte do corpinho, que as meninas já estão acostumadas, que eu vou querer passar tudo do cabelo, chapéuzinho, que é o que elas pedem bastante. Então, corpinha de uma boneca russa normal, Tati. Inclusive, no nosso site a gente tem várias aulas com o passo a passo da montagem da base da boneca, o corpo da boneca. Vamos começar de baixo pra cima, vamos começar com o sapatinho, tá? O sapatinho tem lá no portal os moldes, tá? Nós vamos recortar os moldes, os dois moldes, que é do peito do pezinho e da sola do sapatinho, tá? Feito isso, nós vamos dobrar e vamos costurar apenas a lateral. Ó, ele vai ficar desta forma. Costurado apenas a lateral. As meninas acham que o sapatinho é bem difícil, mas não é super simples. Depois é só abrir e colocar a solinha, Tati, ó. Bem facinho. Costura a solinha aqui, colocando direito com direito. E o sapatinho vai ficar desta forma aqui, ó. E tá pronto o sapatinho da Melanie. Bem facinho, tá? Só desvirar depois pra colocar no pezinho da boneca. Bem facinho mesmo, tá? O shortinho. O shortinho também tem o molde lá, disponibilizei todos os moldes, tá? De passo a passo também, pra quem às vezes pegar aí o programa andando. Obrigada, Silvia. Nós vamos tirar o molde e colocar direito com direito. Primeiro passamos uma rendinha, o capricho é tudo, né, Tati? Esse detalhe, né? Um mimo. Nós colocamos um mimo aqui, que é a rendinha, e depois colocamos direito com direito e costuramos apenas as cavas. As duas cavas aqui. Abrimos e o milagre do shortinho acontece, ó. Costuramos entre as pernas e tá pronto o shortinho. Eu trouxe um prontinho aqui, pras meninas darem uma olhada de como ele fica... Já desvirado. Já desvirado, do lado certo. Aqui eu passei um cordãozinho, pra ficar mais fácil depois de vestir na boneca. Eu vou explicar direitinho na hora da montagem, tá? Perfeito. O vestidinho, também muito simples. As meninas pedem sempre, nossa, esse vestido é complicado? Não, muito simples. Lá tem as medidas direitinho. Nós temos um retângulo aqui, tá? Tem a medida direitinho no portal e nós temos uma outra faixinha. Faço um franzido, pequeno franzido na faixinha. E coloco na borda da faixa maior. Feito isso, eu só apenas dobro e costuro a lateral. E o vestidinho tá pronto. Dá pra ver direitinho o franzido que ela fez. Dá pra, ó lá. São pequenas pregas, tá? E aí, aqui, se elas quiserem, não... Ah, não quero pôr pregas. Pode pôr também uma rendinha, um bordado inglês, alguma coisa assim do gênero, tá? Costurou, tá pronto o vestidinho também. Pra fazer a manguinha do vestido, nós fazemos o mesmo franzidinho, ó. Tem o molde da manguinha. E nós fazemos o mesmo franzidinho nas duas partes do molde que tá pedindo lá pra tá cortando. No molde que tá pedindo pra cortar duplo. Depois, colocamos direito com direito e costuramos o contorno. Tranquilo. Só isso. Desviramos. E aqui, os bracinhos, as manguinhas são colocadas... Os bracinhos são colocados na manguinha antes de ir pra boneca. Ele não é costurado no vestido, pra ficar mais fácil a montagem. Tá. Então, aqui nós colocamos o bracinho da boneca dentro da manguinha. Fazemos um franzidinho. Coloquei um pouquinho de enchimento pra ficar fofinho. Tá prontas as manguinhas do vestido já no bracinho. O chapéuzinho, Tati, é algo que as meninas pedem bastante, acham muito difícil fazer. E ele fica tão charmoso, né? Fica. Na composição da decoração da bonequinha. Nossa, como você faz no chapéu. Então, eu trouxe bem explicadinho, passo a passo, pra elas conseguirem fazer. Lá tem o molde. O molde lá tá com o tecido dobrado. Então, elas vão tirar duas vezes o molde e ele vai ficar assim. Elas vão colocar direito com direito do tecido e costurar, Tati, apenas a borda de fora do chapéuzinho. Ó, aqui do lado de dentro fica aberto. Apenas do lado de fora. Costura apenas do lado de fora. Eu vou desvirar esse chapéuzinho. Essa aba, né? Essa é a aba do chapéuzinho. Eu vou desvirar pro lado direito. Eu tenho uma faixa aqui de 60 cm por 12. Também a medida tá lá no portal. Eu vou fazer um franzido só do lado, de um lado da faixa, no lado do comprimento, de forma que ela fique do mesmo tamanho dessa volta de dentro da aba do chapéu. Então, aqui ó, eu fiz um franzidinho de forma que ela fique do mesmo tamanho, ó lá, da parte de dentro do chapéu. E eu coloco exatamente como está aqui. Coloco direito, com o direito da aba já virado do lado certo, tá? E costuro agora a parte de dentro da volta do chapéu. Ele vai ficar assim, Tati, ó. Costurado. Deixa eu tirar esse daqui. Ele vai ficar assim, ó. Aqui eu já costurei. Então, ele vai ficar assim, costurado. Costuradinho, costurei a parte da parte, da parte de dentro do chapéuzinho. Certo. Feito isso, Tati, eu vou abrir esse chapéuzinho aqui, que eu costurei, e vou colocar novamente, direito com direito, pra fechar a lateral. Vou dobrar e costurar a lateral do chapéuzinho aqui. Dobrar, colocar a lateralzinha, fechar a lateralzinha do chapéu. Ele vai ficar dessa forma aqui, Tati, ó. Coloquei uma agulha aqui pra ficar mais fácil. Ele vai ficar costuradinho assim. Ah, mas isso aqui não é um chapéu, né? Tá vazado. Ainda não. Nós vamos fazer um fuchico. Um fuchicão, como se fosse um fuchico aqui em cima, ó. Passei uma linha, um franzido, e vou franzir esse chapéu. Percebe que tá do lado do avesso, né, Tati? A gente tá fazendo o fuchico do lado do avesso. Puxo, como realmente se fosse um fuchicão mesmo. Vou dar só um pontinho de acabamento aqui. Vou cortar, e aí, desvira o nosso chapéuzinho. E tá pronto o chapéu da nossa Melanie. E aí, que graça. Tá prontinho o chapéu. É legal que dá pra gente brincar com as estampas, o próprio tipo de tecido, né? Aqui, ó, dá pra fazer uma brincadeirinha também. Aqui, se a gente quiser colocar a aba do chapéu em floral e colocar aqui a copa do chapéu em poá também, também pode ser. Então, dá pra brincar bastante, tá? Então, tá montadinha a roupinha dela. Agora, nós vamos vestir a bonequinha. Vamos lá. Olha que coisa fofa. A gente vai virar ela aqui. Eu trouxe um corpinho aqui já montado, pra adiantar. Então, aqui, o corpinho a gente já passou. Mas, dá pra ver a montagem direitinho, né? Depois as minhas... E aí, o segredo pra ela parar em pé é embaixo... É embaixo o papelãozinho. O papelão, tá vendo? Lá no passo a passo tem tudo. Hoje, eu não passei o corpinho. Mas, lá no passo a passo tem tudo, tá? Vamos começar a vestir a nossa bonequinha. Vamos pôr o sapatinho. Que é só colocar as meninas. Fala, nossa, mas tem que fazer acabamento à mão, tudo. Não. Só pôr o... Só vestir. Só vestir, tá prontinho. Reforçando, Turminha, no nosso site, você encontra aí algumas aulas da Silvia Torres e também de outras artesãs. Ensinando o passo a passo da boneca, né? A base do corpinho da boneca. E aí, hoje, como tinha muita gente pedindo, a gente dedicou mais tempo pra, de fato, essa decoração da roupinha. É, elas queriam saber sobre o cabelo, o chapéuzinho, então vamos fazer mais tempo. Passamos com calma. E aí, nos próximos programas, a gente vai trazendo também mais dicas. Aqui, Tati, ó, eu passei um cordão também, só pra ficar mais fácil pra gente no programa, que nós não temos muito tempo. Mas lá, elas também podem fazer com uma linha, com um cuidadinho lá em casa, tá? Quero até agradecer mais uma vez os moldes também, viu? Obrigada, imagina. Pelo menos pra essa roupinha, tá garantido os moldes, viu, Turminha? Aqui, ó, nós colocamos... Ó, olha, aqui, eu queria que elas se atentassem a como colocar esse vestidinho, por conta do acabamento. Elas falam, mas como se eu franzir e depois vai ficar com o acabamento imperfeito? Nós colocamos a boneca deitada de costas, tá? E o vestidinho está do lado do avesso, tá? Então, nós vestimos assim, ó, de frente com a boneca. Não é por cima, é de frente com a boneca. Certo. Aí, aqui, nós vamos franzir. Franzimos. Franzimos. E aqui, Tati, quando nós viramos... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no franzidinho dela aqui na frente, pra ficar bonitinho as preguinhas. Quando nós viramos esse vestidinho, ele já tá com o acabamento aqui em cima. Legal. Tá? Tá aí. Vamos fazer só uma pausa rapidinha, Silvia? Turminha, tervaram três minutos e a gente tá de volta. Até. Tchau. 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 Tchau.